Black Friday, no caso, Sexta Negra, Magalu, Magazine Luiza no Instagram. Muito cuidado você aí que viu. Na verdade, agora não tem muita chance de você se salvar muito. Mas você que viu lá no Instagram do Magazine Luiza, você que acompanha eles lá, o oficial, e vocês que não acompanham o oficial, cuidado, pois existem posts falsos no Instagram, no Facebook, de lojas. Vocês tem que conferir sempre o link que está ali em cima. De preferência, você vê a propaganda, tem um código ali do produto, você entra no site oficial e verifica se realmente tem aquele produto em promoção ou se não é um golpe. Bom, então, Magalu, ontem, na sexta-feira, ontem, dia 27, hoje foi 27 mesmo, é isso mesmo? Isso, dia 27, isso mesmo, de novembro de 2020, foi feito Black Friday, vamos falar em português, que eu prefiro Sexta Negra. A Sexta Negra aí, cara, ela foi feita ontem, de nosso país, e o Magazine Luiza lá estava com algumas coisas no Instagram, era de verdade o Instagram do Magazine Luiza, porém, quem olhava, por não ter uma descrição especificando o que que era, e já ia clicando, já ia comprando para não perder aquilo que muitos fazem isso, inclusive eu, acabei, eu mesmo sendo atento, eu acabei fazendo, minha sorte, eu não paguei por cartão, eu só gerei um boleto para reservar aquele produto para mim e depois aí sim poder pagar. Só que nesse meio tempo, eu notei uma coisa, o que estava lá aparentemente sendo um celular, na verdade não era um celular, era uma capinha para o celular, o que estava parecendo que era uma câmera, um mega, ultra preço, era uma capinha para a câmera, o que estava parecendo que era um outro celular, era uma outra capinha para outro estilo de celular. Então, galera, espero que vocês tenham gerado boleto, espero que vocês não tenham pago ainda, caso vocês tenham pago esses boletos aí, tem como vocês fazerem a devolução ou a troca e estar pegando o dia de volta, entendeu? Não se preocupem com essa parte, vocês por acaso acabaram caindo nisso aí, sem prestar muita atenção, que a gente na correria muitas vezes não presta atenção, é normal do brasileiro, todo brasileiro, eu faço isso, você aí de casa provavelmente fez isso, muitos aí provavelmente fizeram, é uma coisa normal, que a gente na correria, na pressa, acha que vai acabar, vai acabar, e aí acaba que a gente clica em comprar, não lê direito o que estava escrito ali, e acaba pagando, aí na hora que chega a gente fala assim, mas isso aqui está errado, e aí vai ver, tem que entrar lá, tem até 7 dias na verdade, para você devolver ou trocar, quando você compra pela internet, mas então fica atento a conta disso, tá? Se você pagou achando que era o celular, que você estava comprando ele aí por 120 reais, na verdade é apenas uma capinha, uma capinha muito cara na verdade, o Magazine Luiza estava na Cesta Negra, com capinhas muito caras, eu olhei assim depois, cara, mas que caban de capinha cara, aonde que uma capinha para o celular está custando 120 reais, cara, muito caro, mas enfim, eu estou até pensando em começar o negócio, vender capinha para celular, porque muito caro mesmo cara, eu não sei qual que é a margem de lucro nisso não, mas eu sei que estava muito caro, mas enfim galera, fica aí a minha dica, se você por acaso comprou, pagou, na hora que chegar, você já pede para fazer a devolução, e pega seu dinheiro de volta, porque não era celular que estava anunciado, com os preços muito baixos lá não, tá? E vocês que estão assistindo o vídeo, aí fica atento, com aparentemente sites do Magazine, do Americanas e outros sites aí, porque tem os sites oficiais, que vendem capinhas caras, e tem sites falsos que estão prometendo celular, e não é celular nada, não é nem o site que aparece ser nada, são falsificadores aí dentro do Facebook, tem um monte de coisa falsa dentro do Facebook, e dentro do Instagram também anda atento, tá? Mas então galera, aqui foi Rafael Andrade, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele seu super like, seu joinha, que ajuda em marcar o canal, ajuda em marcar o joinha, se inscreva no canal, marque para receber todas as notificações, ative o sininho, caso de qualquer dúvida, chama no comentário aí, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. E aí,